E o seu mestrado, seu doutorado, o mestrado foi sobre o Saramago, né? É, na área de filologia e língua portuguesa, porque aí eu queria entender as questões de língua. Então, eu fui fazer mestrado em língua portuguesa. E o Saramago, o senhor escolheu por quê? Qual motivo? Porque a escrita dele é exuberante, né? Ele escreve de uma maneira em que ele abdicou da pontuação, ele abdicou das marcas gráficas do texto. E eu queria entender se ali, apesar de ele apagar as marcas gráficas do texto, ele tinha uma estrutura tradicional. Porque, num primeiro momento, aquilo assusta o leitor. Mas, num segundo momento, você vê que ele não faz outra coisa a não ser apagar as marcas gráficas. Ele tem o narrador tradicional, em terceira pessoa, onipresente, onisciente. Ele tem a delegação de vozes para os personagens. O narrador dele é exuberante no sentido de que, às vezes, ele está dentro da história, às vezes, ele está fora da história. E tudo isso sem pontuar para o leitor. Então, é um ritmo de oralidade que o leitor tem que se acostumar. Então, era um desafio entender que aquele texto era bem escrito, né? As pessoas falam, não, mas ele subverte a gramática. Ele não subverte a gramática de modo algum. Ele trabalha livremente sem as marcas gráficas. Então, era um desafio entender a estrutura textual dentro daquele texto sem as marcas gráficas. Então, ao estudar aquilo, eu percebi que se eu quisesse destruir a obra dele, eu poderia pegar uma caneta e começar a pontuar. Aí ia acabar com tudo. Botar a travessão, botar aspas, botar os verbos de elocução, né? Ponto final com letra maiúscula que ele não usa. Você poderia fazer isso no texto, mas aí você estaria estragando a obra dele. Mas ali é possível fazer isso. E ao fazer isso com a minha imaginação, eu fui aprendendo muito da língua, né? E o vocabulário dele é um vocabulário muito rico, né? É tanto é que nas edições dos livros dele no Brasil, ele não deixava a editora transformar o português de Portugal no português brasileiro. Não, ele não deixa mesmo, né? Ele não deixava. Assim como o Miacouto, que escreve no português de Moçambique, não deixa, né? Assim como o Agualusa de Angola, não deixa. Porque a riqueza está nisso, né? Nós temos várias variantes, várias variantes, parece pleonato, mas é assim que se fala mesmo, do português. Então, lidar com o português da metrópole, eu achava enriquecedor para nós. Porque você vê vários recursos. Assim como você lê Miacouto hoje, você vê como... Nós temos uma riqueza do português no Brasil, mas você vê opções de usar a língua portuguesa em outras culturas e que podem vir a enriquecer. Já que a gente tem tanto empréstimo de línguas estrangeiras, né? Por que a gente também não recebe empréstimos do português de outros lugares? Aí, de repente, você se deixa influenciar por isso. Claro que você se alimenta, depois você não fica conscientemente, ah, vou usar um recurso do Saramago, vou usar um recurso do Miacouto. Mas, ao se alimentar disso, o seu subconsciente vai trabalhando o seu modo de lidar com o idioma. A Alquimia do Adulto Tecer, que foi sua tese de doutorado, né? A minha tese de doutorado. Como é que surgiu? Isso foi um pouquinho dessa ideia. Você está vendo como vem aí com a pergunta que você fez? Por que a minha literatura está voltada para adolescente? Se eu falar do ponto de vista pessoal, eu acho que eu posso dar o seguinte testemunho. A passagem da puberdade para a adolescência, a transição da adolescência para a vida adulta, para mim foi um período conflituoso, né? Que eu tive que aprender a me conhecer nesse processo, nessa passagem. Então, de alguma forma, isso influencia o meu trabalho. Aí, quando você se torna adulto, você passa a usar essa dificuldade que você teve lá naquela passagem como uma forma de profissão mesmo, de trabalho, de tentar usar isso. Bom, se eu passei com tantas dificuldades e aprendi algumas coisas, por que não repartir isso? E por que não fazer disso, né? Um trabalho, né? Já que eu gosto da lei da educação, já que eu sempre gostei de escrever. Então, quando eu fui fazer doutorado, aí eu tinha clareza, aí já foi bem consciente mesmo, né? Porque, para ser professor, eu já tinha um mestrado e já estava trabalhando como professor. Então, eu falei, bom, eu vou fazer doutorado, mas pensando na minha carreira como escritor. Então, aí eu fui estudar como que a literatura infantil e juvenil representa, por meio de suas histórias, né? Essa passagem da adolescência para a vida adulta. O que é, na literatura, essa passagem? Então, eu fui lidar com os tais romances de aprendizagem, que é esse romance em que a personagem principal, ela luta para se desenvolver, sair de um estágio de desenvolvimento e chegar no fim da história, em outro estágio de desenvolvimento, que será um degrau para um outro estágio, para um outro estágio, sucessivamente, né? Então, como é que a literatura representa isso? E aí eu precisava de juntar literatura e como que os psicólogos da área da psicologia, do desenvolvimento, né? abordam esse assunto. Então, eu juntei como que os escritores, independentemente de saber se eles entendem ou não da psicologia, mas como eles expressam essa passagem, e se eu encontrava nessas histórias, apoio nas teorias da psicologia. Então, eu trabalhei com a psicologia do ego, a corrente freudiana, que vê por um ângulo, e também trabalhei com a corrente junguiana, que é o cerne do meu trabalho, desse livro, que é a tese de doutorado, é aplicar o processo de individuação, que é uma maneira como o Jung explica o tornar-se adulto, é quando a gente passa pelo processo que ele chama de individuação, e eu percebi que algumas histórias da literatura infantil-juvenil, conscientemente ou inconscientemente, por parte do autor, eles reproduzem no enredo que eles estão transmitindo ali para o adolescente, esse processo de individuação, né? O reconhecimento da sombra, o reconhecimento que nós somos, tanto o homem quanto a mulher, tem o seu oposto dentro de si, então, o homem tem uma ânima, a mulher tem um ânimos, né? E que integrar o elemento masculino e feminino na própria personalidade faz parte do processo de se tornar adulto, né? O sair, o sair, a história do Cássio, que você me perguntou, Volta sempre no começo. O sair do seu habitat, viver uma experiência na qual ele vai enfrentar muitas dificuldades, enfrentar obstáculos, que vai fortalecê-lo, né? Então, ele sai do seu habitat, vai viver uma aventura, vai enfrentar desafios, e ele volta para transformar o habitat no qual ele é originário. Então, é o mito do herói que o Jung usa para descrever o processo de amadurecimento. Então, na literatura infantil e juvenil, quando você vê, você lida com vários heróis, né? Os heróis, eles, para dar um bom exemplo para o leitor, ele tem que ser vitorioso. Então, eu fui perceber que o mito do herói é algo presente em 90% do que se lê aí de... Não só nos livros, né? No cinema... No cinema, nos games, hoje em dia, né? Em todos os lugares. Isso mesmo. E agora, nessa última parte da entrevista, eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre educação. Tirando a parte da... Vamos esquecer a parte da informática, redes sociais. Os alunos da época que o senhor entrou para dar aula em 94, como é que o senhor vê a diferença para os alunos de hoje e 20 anos depois? Tem um lado bom, tem um lado ruim, tem prós e contras, né? Tem assim, eu acho que os alunos de hoje são mais... Raciocinam mais rápido, né? Eles... Enquanto você está indo com o trigo, você está preparando o terreno para ele descobrir alguma coisa, quando você percebe, ele descobriu aquilo. Porque ele vem de um mundo que caminha cada vez mais veloz. Ele lida com... O suporte da informação é muito mais rápido, né? Mas se ele é mais rápido para ter insights de algumas coisas, mas às vezes ele fica perdido com essas descobertas que ele faz. Porque aí ele não tem... Ele não tem a informação e a referência de o porquê é assim hoje, né? Ele não aprofunda, ele fica na superficialidade. Então, a vantagem da geração atual é que ela é muito rápida para descobrir certas coisas, mas depois para processar aquela informação que ela recebeu e transformar aquilo em algo realmente que vai... E aí ela fica sem saber como empregar aquela informação para algo de fato transformador, né? Porque ela não sabe de onde está vindo, né? Então, eles são menos... Eles têm mais rapidez para descobrir, mas eles têm pouca paciência de sentar calmamente... E aprofundar e perceber os antecedentes daquilo que ele está descobrindo, né? Por exemplo, vamos pegar a área de arquitetura. Como é que eu boto uma casa em pé? Se você for pensar, não é da noite para o dia que as pessoas sabem botar um edifício em pé. Você vai lá no Egito Antigo, você vai lá na Grécia Antiga e vê quais são as soluções que eles já davam lá e que estão ainda hoje nas soluções que se dão para os prédios hoje, né? Hoje eles querem estudar o último prédio que foi feito e não sabem o caminho que a gente percorreu para chegar na sociedade contemporânea. Eles têm pouca paciência para isso, né? E os adolescentes, os universitários de hoje, eles leem mais ou eles... eu estou me referindo a ler literatura mesmo? Como é que o senhor apalha aí? Eu acho que literatura... eles leem mais, não literatura. Eu acho que eles leem mais porque eles estão o dia inteiro na internet navegando. Mas lê fragmentos, né? Dos assuntos. Literatura é preciso um trabalho que... se você não tiver um trabalho desde lá da infância, do pai, da mãe, das escolas básicas, você não vai ter um aluno apaixonado por literatura. Esse incentivo tem que vir do berço. Eu dou... lá em São Paulo eu dou aula de estudos da teoria literária para o curso de jornalismo. Então, vamos dizer, eu tenho uma sala de 30, 40 alunos. Os que ficam apaixonados e que entendem, descobrem que a literatura vai ajudar ele ser jornalista e fazer um bom texto, os que percebem isso, digamos que é 20%, 30% da sala. Os outros, eles querem aprender, eles querem o texto pragmático. Bom, como é que faz uma notícia? Me dá aqui qual é o padrão, né? O parágrafo, ele lê o parágrafo e acabou. Como é que eu lide? Ah, então tem que escrever onde, como, por quê? Como é que eu faço o título? Aí eu falo para ele, tá, eu posso te dar essa receita. Eu te dou uma receita de bolo, você vai fazer boas notícias. Mas você vai ficar limitado a essa notícia. Se um dia você quiser fazer uma crônica, um artigo de opinião e quiser exercitar o seu estilo de modo a se diferenciar das outras pessoas que escrevem, eu não tenho uma receita para te dar. Eu posso dizer que você tem que ler determinados autores, você tem que estudar um pouco da teoria literária, né? Porque é a mesma coisa que você falar para um cara que está fazendo ginástica na academia. Olha, para você ficar com o corpo sarado assim, assim, a técnica é essa. Agora, é ele que tem que ir lá no aparelho e fazer o exercício, né? Então, você tem que ser sedutor. Você não enfia na cabeça dele uma teoria literária. Você tem que fazer ele descobrir o gosto pela leitura e depois ele tentar entender. Nossa, mas esse efeito que o escritor alcança por causa disso, 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 eu estou usando o idioma dessa, dessa maneira, né? Eu uso bastante o Miyakoto, né? Porque o Miyakoto tem um texto, estilisticamente falando, muito sedutor, muito bonito, né? Muito expressivo, muito rico. Então, quando eu falo da materialidade linguística, eu estou falando para ele, olha, uma coisa é você contar uma história, começo, meio e fim, com uma linguagem técnica. Outra coisa é você contar uma história de modo a criar um sabor, não só pelo enredo, mas o sabor pela tecidura do texto, né? Pela beleza, pela plasticidade do texto. Isso é um processo que demora. Demora. E tem que ter leitura. Tem, né? Então, tem muitos alunos que gostam, né? Mas não é a maioria, pode ter certeza que não é a maioria. Mesmo num curso de comunicação, os alunos reclamam que tem que ler bastante, quando o professor indica, e isso acontece hoje em dia ainda. Eles têm a consciência de que precisam, mas eles vêm de uma formação que impede, né? Parece que tem um condicionamento ali que precisa ser quebrado, precisa ser rompido, né? Porque já vem lá da infância que lia pouco, não sei o quê. E esse condicionamento demora um tempo para ele romper com isso. É uma mudança de hábito. Por isso que é importante começar desde criança. Os pais têm que ter essa consciência. A escola não faz milagre. Não faz, do jeito nenhum. Para a gente encerrar, então, o nosso programa, eu li uma entrevista que o senhor deu faz alguns anos, que o senhor fazia meditação. Ainda faço. Para lidar com o dia a dia. Faz ainda, para encarar o... Ainda faço. Eu participo hoje de um grupo que chama Sahaja Yoga, que tem aqui... Aqui em Jacareí, eu não sei, mas lá em Mogi, eu comecei lá em Mogi, e agora eu continuo em São Paulo, porque a meditação, ela é uma forma de você lidar, primeiro assim, falando da maneira mais simples possível, de você lidar com o estresse do dia a dia, né? Eu morei mais de 20 anos em Mogi, e de repente eu tive que voltar lá para São Paulo, e eu sofri um baque grande, porque depois de estar habituado a viver em Mogi, voltar a morar em São Paulo, eu senti um baque muito grande, e a meditação que me ajuda a lidar com o estresse do dia a dia. Segundo a meditação, ela abre os seus canais para você receber informação via sensorial, né? Não é via racional. Você acaba descobrindo coisas, você acaba introjetando um conhecimento que você não... que não é assim sistemático. Não, eu vou estudar isso, eu vou achar de estudar. De repente você... Por um insight você fala, não, isso funciona dessa forma. Você não sabe de onde está vindo, mas é a técnica de meditação, a prática, que vai trabalhando isso em você. Está certo, quer acontecer bastante sua presença aqui em Jacareí. Eu agradeço. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Will. Obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho